Música Boa tarde, meu nome é Suzete, eu sou presidente da Associação dos Ajudantes Secundários de Moçambique, sou ativista, trabalho com os direitos da mulher e também trabalho com questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva. Estou aqui para ter um debate convosco de uma forma aberta. Eu vou dizer o porquê de eu ter me tornado ativista, porquê que eu entrei no mundo associativo. Foi porque há, sensivelmente, três anos atrás, eu tive uma amiga, estávamos numa escola secundária, ela se envolveu com um professor e engravidou-se. Sabe, ela engravidou do professor, sabe, o que mais doeu para mim? É tipo, eu vi minha amiga, primeiro, a ser expulsa de casa, deixou de estudar e, por fim, o professor ficou impune. Como é que vocês reagem depois de receber essa pergunta do nosso emocional? Então, se forem a ver, nessa parte aqui, nós temos... Vocês sabem o que são os direitos das mulheres? Bom, eu tenho a dizer que os direitos das mulheres nem sempre são respeitados. Temos também o ponto em que trata-se do trabalho. Se reparamos bem no trabalho, nem sempre aquilo que um homem recebe, a mulher também recebe. Muitas vezes, um homem pode estar a trabalhar menos e receber mais, em relação à mulher. Sim, de uma vizinha minha, que sempre é agredida com o marido. O marido não quer que ela tenha amigos. Não quer ver bonita, sabe, gosta de ver de qualquer maneira, sei lá, só para poder ficar em casa, a cuidar deles. Não deve sair, sei lá, não pode ter conversas com os vizinhos. Eu estou triste. Porque nós somos muitos. Mas poucos estamos a contribuir. Eu quero que hajam mulheres que saibam dos seus direitos, porque é muito triste, quando são submissas até demais. Nós queremos ser emancipadas socialmente, onde também possamos ocupar lugares de decisão. Onde eu possa dizer é não. A sociedade também pode dizer que ela disse não é não. Dizias no início que é difícil para ti na escola, porque nem sempre tu fazes os trabalhos de casa, da escola, porque sempre os trabalhos de casa são maiores que os trabalhos da escola. Tu tens que fazer os trabalhos de casa, por vezes não fazes TPC. No teu aproveitamento escolar, isso não prejudica-te? Prejudica, sim. Prejudica muito. Fazer o quê? Mas tu nunca tentaste afrontar os teus pais e dizer, olha, o fato de eu ser mulher não significa que eu não tenha direito à educação. E só assim, eles apostando na tua educação, poderão ter, como é que eu posso dizer, um futuro brilhante e pararem de uma vez por todas, acharem que só o fato de tu ter seres mulher significa que tu és a escrava de casa. Derem-te mais tempo para tu dedicar os teus trabalhos escolares. Segundo aquilo que aprendi hoje, de mudar as coisas na minha casa. Graças a Deus, aqui em casa não tem tido muitos esses problemas de divisões. Por que mulher tem que fazer isso? Por que homem não pode fazer aquilo? Não pode fazer aquilo? Meu irmão lava a louça quando é necessário e porque tem-se dito que quando quiser eliminar um problema, começa de casa. Houve mudanças. Houve mudanças. Algumas vezes até tem sentado, ah, papá, mas isto não pode ser assim, porque tem de ser assim. Pronto, como pai, primeiro tenho que analisar e ver que, afinal de contas, eu tenho um erro na parte X, que devia ser esta. Educa minhas irmãs e irmãs. Fala, meu irmão. O que é? Eu tenho meu irmão mais novo. Na altura, eu seria obrigada a varer o quarto dele. Mas agora ele já sabe que eu tenho que acordar, tenho que fazer a minha cama, tenho que arrumar meu quarto. Às vezes já que minha mãe acorda, ele vai varer o quintal. E é justo. Tem bom relacionamento com os irmãos? Algumas vezes tenta mostrar-lhes o que é que devem ser, o que é que devem fazer, mas não faltam pequenos erros que nós, como adultos, vimos. Mas tentamos também corrigir a ela, que é para poder direcionar-se boas coisas aos irmãos, ou a qualquer outra pessoa. Eu não gosto de cozinhar, eu gosto de fazer limpeza e ver se aquilo aqui é um lugar. Por exemplo, nós temos a casa limpa. Eu corro de manhã, faço limpeza, dou a minha vida. Eu sou mulher, tenho que trabalhar e também tenho que defender os meus direitos. É claro, sempre há direitos e deveres. Eu cumpro com os meus deveres, então também exijo aquilo que são os meus direitos. Queremos uma equidade. Eu gostaria que um dia, num bar, um homem estar com os meus amigos, nem estar a dizer, eu na minha casa, minha mulher pode estar ao lado da criança, eu estou a lavar a louça e não ser rido. Ela não vai ficar no lar, porque fala muito. Elas não respondem nada, só acabam. Mas elas também dizem de quem ela fala muito. Estou sozinha, mas não é por causa do trabalho que eu faço. Se calhar porque é uma opção própria. Às vezes eu digo que os homens só atrapalham mesmo. Sem querer ser feminista demais, mas eu acho que eles só atrapalham. Essa aqui tu pode até cobrir, tipo, vai à igreja. Como é que a Carolina começa a frequentar os workshops, as palestras, não sei o quê? Ela sempre me via muito atarefada. Então, ela perguntou exatamente o que é que eu faço. Então, eu disse, ah, eu faço isso, participo em palestras, em seminários, onde falam dos direitos das mulheres, não sei o quê. Ela ficou interessada. Então, ela disse que se calhar aquilo era importante para ela, porque ela vinha de uma família mesmo tradicional. Quando eu dizia aos meus pais, né, que eu quero fazer direito, meus pais diziam, não, porque é um curso difícil. Mudou muito. Depois de ter participado nos workshops, comecei a ver que eu também tinha direito de opinar. Eu poderia muito bem escolher o que eu quero. Mas, para isso, eu tinha que sentar com os meus pais. Eu disse que eu queria escolher o curso. Disseram que poderia escolher sozinha, que eu tinha que escolher algo que eu sei que vou me sentir bem. Acreditas que tudo o que o meu pai dizia, dizia, Carolina, faz isto, eu fazia. Eu não tinha direito a opinar, eu não podia opinar. Tudo o que o meu pai dizia, eu tinha que fazer. Não podias opinar? Sim. Por quê? Não sei. Pois é, que é a norma de cá. Você sabe. Esses velhos. É aquela mentalidade da um em teu. Ah, é? É. Tipo, qual é a diferença agora? Será que há uma diferença notável? Tipo, de antes e depois? Essas coisas. Há uma diferença, sim. Não posso dizer que me sinto realizada. Agora, eu me sinto na necessidade de passar essa informação até para os vizinhos. Nós estamos bonitas. Combina com o meu tom de pele. Claro. Combinado. Ok, então. Já. Obrigada. De nada. Tchau. 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 Tchau, Josiana. Os jandais. Estão vendo que as pessoas agora aqui em casa estão amordadas. Eu já li um livro aí de Paulina Hsian. Dizendo que há muito tempo as pessoas tinham aquela mentalidade de quando um homem põe água para a mulher, lhe ajuda a lavar a roupa, lhe ajuda em vários trabalhos domésticos. Dizendo que o homem está na garrafa. Ele depende. O amor em si pode estar mais que a garrafa. Não tem, quer dizer, eu não sou mais que a minha mulher, nem a minha mulher mais que eu. Somos todos iguais. Papá, o que acha de homens que batem nas suas mulheres? Eu sou homens que não tem cultura. Para educar uma mulher é só falar com a boca. Minha mulher, não gostei da tua tutu. Pia, mas acha que essa é a melhor maneira de cortar a batata? A melhor maneira seria cortar em quatro pedaços. Ele bebia muito, então quando chegasse em casa batia a esposa. Mulheres montavam valor à mulher. Para ele uma mulher era aquela que fazia só os trabalhos domésticos. Tinha que agradar a ele. Tudo o que ele quisesse é só dar na hora que ele quisesse. A mulher não poderia dizer não. E eu dizia à mulher, denuncia, denuncia. Porque a violência doméstica é um crime. Eu acho que toda mulher tem medo de denunciar. Porque acha que se for a denunciar, com quem vai cuidar dos filhos. Porque o marido vai ser preso, porque vai perder o marido. Então ela diz que eu não sou forte, que eu não sou capaz. Até que depois ela foi ver, foi ver, levei ela para participar nos debates comigo. Eu acho que ela ficou tocada quando ouviu aquelas mulheres que eram espancadas, caladas, sem dizer nada. Foi aí que ela tomou a iniciativa de denunciar o Mike. Então ela foi denunciar a ele. Ele dormiu, ficou preso, né? E dormiu uma noite na cadeia. Depois ela ganhou coragem e foi contigo a essa associação. Foi bom, porque depois o Mike mudou. E hoje nós já podemos tirar. Que tal ele? Vamos tirar. Ciegas, tira os pratos. E a coisa que eu quero fazer lá é um debate, tipo aquela espécie de mesas redondas, né? É um debate com os estudantes que vamos falar sobre os direitos da mulher. Eu quero saber qual é o know-how do que eles sabem, o que eles percebem sobre os direitos da mulher. É só isso. Eu não sei, não me foi dada nenhuma informação acerca do programa de trabalho que estão a fazer. Então não posso emitir, não posso deixar sair o documento. Quero só, tipo, algo que comprove que a nossa associação está legal. Você vai levar o credencial consigo para a escola na quarta-feira? Na quarta-feira. Ah, ok. E a carta também? Podes fazer isso. Tchau, Zan. Não se achar pedido demais. Tchau. Acho tudo bonito. Oi. Olá, tudo bem? Então, quando é lá a novidade? Estudamos. 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 Fomos à escolha, em vão. Em vão? Nem me fale. Nós falamos de onde? Estou nessa minha caminhada. Melhor do que ninguém, tu sabes qual é a minha jornada. Criar atividades, debates, mensagens redondas. Mãe, por que eu falo nesses debates? Desta vez estou a pensar em falar da emancipação da mulher. Sabes por que aumentou o índice de violência doméstica em Moçambique? Porque mulheres acham-se iguais aos homens. Exatamente. O homem chega em casa e diz que tu tem que servir comida. Diz que serve tu porque somos iguais. Depois começam a lutar e acabou. Qual será o contributo que vocês, no lugar de homens, dariam para os homens? Qual será o contributo? Nós, no lugar de homens, para as mulheres, nós garantimos segurança, alimento em casa. Agora vocês, como mulheres, para homens... Não, não é mais por esse ponto, sabe? Por que? Nós, mulheres, não é o fato de queremos ser iguais aos homens. Ou queremos ocupar o seu lugar. Não é isso. Nós queremos que também... Nós decidimos também respeito. Você também pode garantir segurança. Você acha que nós não podemos garantir segurança? Sim. É o treinamento militar. Há mulheres que estão na polícia. Sim. Há mulheres que agundiram até o TPM. Por que que não pode garantir segurança? Está na polícia, não dá garantir segurança. Eu costumo dizer, mulher avulante, perigo iminente. Sabia disso? Tu sabes que as mulheres são as melhores condutores que os homens. Eu não acho. Eu tenho certeza que os homens são melhores condutores. Qual é a prova que nós... Fala-me de uma campeã mundial da Fórmula 1. Uma campeã. Sim, se calhar, porque nós ainda não chegamos até... Muito! Igualdade de direitos. Igualdade de direitos. O dia, tu ainda vai me guardar e me agradecer por ter aberto a visão. Homem e mulher, não é mesmo assim. São iguais. É frustrante. Vezes já em que eu penso em desistir, mas por vezes até eu penso, poxa, se meus pais eram tradicionais, eu consegui mudar a mente deles. Eles agora me dão meu espaço na sociedade, em casa. As outras pessoas também se adotaram onde acabar cedendo. Isso é que me dá força, me motiva a continuar. E aí, aqui está fresco. Você pode relacionar isto talvez já. Com os direitos à sexualidade. Sim, que há milhares também têm direito a dizer o que querem, o que não querem. Tu não podes me dar tipo o manual daqueles, tipo o manual daqueles, o manual do ativista. Ah, o manual do ativista. Nada. Obrigada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto